Salve, rapaziadinha, aqui é o Davizinho FF, trazendo pra vocês aqui o último vídeo aqui do dia, beleza? Amanhã tem mais. Então, olha, curte o vídeo aí, X1. Venas versus Leozinho, sei que vocês querem assistir, então deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sininho. Deus abençoe todos vocês, até a próxima, fui! Você aí, quer comprar diamantes mais barato e de forma segura? Acesse Redos Coins. Ou melhor, é só acessar o link que tá na descrição que você já vai direto pro site e vai comprar diamante mais barato do que em qualquer outro lugar. Leozinho, o Miguelzinho já trocou até a roupa. Vai, vai, fica ele, Weed. O Leozinho vai amassar, o Leozinho vai amassar, relaxa. Leozinho vai amassar, o Leozinho vai atacar, mano. O Leozinho é doideira, tá no X1, aquele dia do mito ali, eu vi. Toma! Toma, seu moleque! Credo! Toma! O pai do moleque, o pai do Miguelzinho tá no chat, hein. Tá no chat? Tá. Caralho, o Leozinho puxou o fã, mano. Ele quer enxergar, velho. Quer virar highlight, ó lá, ó. Meu Deus, o Leozinho puxou fama, velho. Ah, não, velho, na moral, velho. Foda a bancha, acho. Caralho, o Leozinho. Fala do Leozinho, né, Leozinho. Fala do Leozinho, não, meu irmão. Não pode, a Leozinho não pode ficar quieta, viado. Não, você é um retenimento. Não, não. Eita, falou que eu... Ó o Satz do Miguel agora, ó. No Leozinho. O Leozinho vai pro choco, ó. F***. F***. De dois com doze. De dois com doze. Vamos cronizar pra ele, Weij. Não, Ief pula pra um lado e pula pro outro, vocês viram? Ah, Leozinho, para, não mira. Tá com medo, mano. Quer jogar? Caralho, mané, mané. Não, não mira, mano. Caralho, quer jogar. Quer jogar? Nossa, mano. Caralho, quer jogar é f***. Caralho, quer jogar é f***. Você perdeu pra Deus. Você tem certeza que quer jogar? Quer jogar? Caralho. Você tá fazendo medo. Caralho, Caralho. Tá com medo. Quer jogar? Caralho, mas pera aí que é melhor. Quer perder pro Miguelzinho também? Deixa a onda passar, Caralho. Como você quebrou na pessoa em três pedaços, numa única frase? Quer jogar? Quer jogar? Quer jogar? Toma, Léo, seu moleque! Creador. Creador. Achei até que era má pra aquela Harry. Eu sabia que o item é pinta em tela e saiu passando. Vazou, joga. Ai. Doze. Caraca. A doze não foi nerfada, né? Mano, o Miguel é inteligente, velho. Ele joga bem XZU, pô. Caralho, Léo. Porra, Léo. Mano, o Léo é muito rato, mano. Ele tem noção de jogar XZU, pô. Ele sabe a hora de ir. Mano, ele tem muita noção. Caralho, olha lá, mano. Ele tem muita noção. Esse aparentemente aí também tem. Léozinho! Tá amassando o Léozinho, mano. Bora, Léo. Ó, Léozinho. Léozinho. Não perdeu o XZU com o Mito, velho. Ah, caiu. Morreu um bicho na calça, ó. Gol! Aí, Léo. Amassou, Léo. Amassou, Léo. Amassou, Léo. Eu queria estar jogando letreco, mano. Estou jogando letreco. Transmite, transmite. Transmite, transmite. Não estou não, não estou não. Não, eu respeito o XZU dos moleques, velho. Não, eu estou jogando letreco agora não, sério. Respeito, respeito o XZU, mano. Dá uma ideia, me deu uma montada. Ele nem dava, mas a partir de agora... Não, não, respeito o XZU dos moleques aí, mano. Não, estou assistindo. Estou doido. Ai, Léozinho. Ai, Léozinho. Ai, Léozinho. Não. Ai, esse Miguelzinho é bom, hein, mano. Feijoso. Tropinha, 0x10 aí pro Miguelzinho. 11 anos. Mano, eu confio que o Miguel ganha, mas mesmo se ele perder, mano, ele já... Joga muito. Mano, imagina, ele deve estar nervosão também, né? Deve estar nervoso não, pô. Tá tirando de susto com o cara grandão. É tipo assim, é porque todo mundo tem que treinar e melhorar. Depesente da pessoa. Por exemplo, a deusa. Quando eu joguei no peixinho com ela, ela era boa, mas cara... Caralho. Caralho. Mano, chega, mostrou o popote do Léo, mano, essa bala aí. Chega, mostrou a bunda. Mostrou a bunda, mano, esse capa aí do Léo, mano. Caralho. Fala, Tekney. Tamo junto. Amassou, mano. Hello? Eu vou fechar o chat na próxima. Eu vou fechar o chat na próxima pra não pensar que eu fiz vocês. É só crítica, né, Vank, na live? É só crítica. Calma aí, troca. Ninguém fala um caralho que quebrou, Vank. Que inteligente vocês, irmão. Ah, buguei. Vou fechar o chat na próxima, então. Pô, eu tô ficando bom nesse letreco, mano. Papo reto. Isso é bom pra fazer você pensar. Pipoquinha? Alguém quer pipoquinha? Opa! Eu não gosto. Tá comendo pipoquinha? O quê? Pipoca normal? É. Eu faço pipoca boa, viu, mano? A manteigada. Mano, minha mulher pegou sabe o quê? Um negócio que faz pipoca automático. Eu só boto a pipoca lá. Sério? Só bota lá e faz. Eu faço pipoca com... Mano, eu boto manteiga. Eu boto manteiga. Sério? Eu boto manteiga. Sério? Só boto manteiga. Sumiu. Sumiu. Se não, o chat fala. Deixa o like, tropa! Vai, Leozinho! Vai, Leozinho! Vai, vem, Ana! Ô... Leozinho tá treinando x1 todo dia, mano. Hum... Leozinho tá bom. Ele tá jogando rude. Pai, claro! Ele quer ganhar 16 mil reais lá. Mas 16 não, acho que é mais. Eu acho que eu escolhi esse vídeo. Não sei o quê. Ficou tudo muito. Por quê? Você perdeu pra ele? Não, pô. Afinal, a gente tem que frear dele. Depois ele ganha mais não. Foi ultra. Bora, meu mano, Leozinho! Bora, meu mano, Leozinho! Você freando, você é ruim. Você tem que rushar, porque você é muito bom rushando. Verdade, mano. Aí, rusha agora pra você mesmo. Ruxa na bolsa. Sem frear. Calma aí, chat. Não tô conseguindo ver vocês. Estou esperando o Léo ao vivo. O Venas... Pensou rápido, hein? Pensou rápido, hein? Se continuasse pra frente, o Venas ia dar ali. Hum... Opa! O Léo é bom assim. É bom, hein? Seguradão de dedo do Venas. É. Normal. Tá, próxima palavra eu vou falar. Lou... Tem a, tem a. Louco. Gol... É o quê? Que palavra que é, chat? Golfo! 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 Meteu um golfo. Pera aí. Não, golfo não. Gol... Golfo não. Lona. Lona, boba. Golba. Mano... Mano, é alguma coisa com o L e o A. Força! Ai! 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 Mano, eu junto. A cada parte do X1 a gente coloca uma letra nova ali. Oi! Eu vou chutar sério agora. Comum. Comum. Ele leu o chat. Ele leu muito, chat. Não li, não. Ele leu muito. Não li. Você não tem capacidade psicológica. Eu não li, irmão. Você nem sabia o que era comum. Mano, comum é termo. Só vai. Wid, Wid, Wid. Você leu muito, chat. Não li, não li. Não li, não li. Você jura por Deus? Não, mas também você não quer que eu faça uma Blast M aqui, né? Olha lá. Não, não, não. Não é isso. Não é isso, não. Você sabe que... Não. Eu não juro por Deus, não. Boa, Leozinho. Olha lá. Ele leu, ele leu, ele leu, ele leu o chat. Mano, foi uma opinião secundária, velho. Olha lá. Ele leu o chat, tá vendo? Eu sei. Eu sabia, mano. Aí isso que é foda. Eu vou botar comum e ele vai estragar a parada. Vai, vai. Não, eu vou botar comum lá pra ele, ó. Aí, ó. Aí, ó. É a vez que o cara fazer, tá ligado? Porra, tá vendo o chat? Culpa de vocês, mano. Não. É difícil, mano. Ei, ei. Vamos com um Gartic na próxima. Acho que é assim. Acho que é assim. Não, três horas. Três horas. Três horas. Três horas, nós vai... Gartic Pony. Três horas. Gartic Pony é mais da hora, hein, mano. Gartic Pony é muito bom, velho. Toma. Gartic Pony é mais da hora que Gartic. Três horas, Gartic Pony? Mano, mas tem que arrumar mais id. O que que é? Ô, Wid. Chama mais gente. Gartic Pony com muito mais gente. Como que é? Como que é? É tipo assim, tem vários... Não, mas... Sete pessoas. Sete? Não, tem mais ainda. Como que é? Tá doido. Tá doido. E o Leo vai sair também. Ah não, o Leo sai fora. Não, é... Ô, Wid. Gartic Pony. Tem vários modos, mano. Tem modo de que você desenha uma coisa com rodada e aparece com os caras apertar o que é, tá ligado? Não sei o que é. Nada tá perdido. Nada tá perdido pro Leozinho, mano. Ele atravessa muito gelo, véi. Ó, Wid, no meu chat, quando eu acertei a parada do menor, por que que eles falaram que eu telepi? Porque tinha muita gente que falou dano menor, tá ligado? E os caras jogam isso no dia, tá ligado? E os caras jogam, mano. Os caras jogam. O chat inteligente é assim. Ainda mais agora que ele tá jogando isso todo dia. Ele deve acordar e fazer já. É. Caralho, chat. Eita! Eita, Venas. Tá de hack? Tá de hack, Venas? Ei, o Venas tá bom. Parabéns, Venas. Não, mas o Venas não é novidade ser bom no X1, não. O Venas não é novidade. O Venas não é novidade porque o Venas já é viciado em X1. Ele é bom, ele é bom. Tira uma foto do Venas. Então é isso, rapaziadinha da vizinha aqui no final. Passando aqui pra falar. Você não deixa o like ainda. Deixa o like pro YouTube recomendar os vídeos pra mais pessoas, por favor. Tamo junto, fiquem com Deus.